O sentimento mais fiel Semente que gerou o meu Semente que gerou pra ela Exemplo de atitude pra uma nova geração Corrente de amizade sempre em alta tensão Vai me colar esse meu despedaçado coração Adoração, sou eu a primeira platéria Divina e velha, derruça seu reino Vai me colar essa minha almeza Graças a você meu rindo Salveiro O amor de parte eu não tenho muita gente Sabe a minha vencedor Vai um dia O dia meu me maldiou Chorou tudo na nossa liberdade Na outra visita eu sou de chão Vai me colar essa minha almeza Vai me colar essa minha almeza Vai me colar essa minha almeza Eu sou apaixonado O que errou Apaixonado Carreiro infinito Amor de menor Que o chaveiro Fico de março de mil Calde e velho Calde e velho Sabe-se embora Acabou Escrevi a chacada Sistema Virei 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 Virei